Me criei no meio de um mundo pequeno, ora seco, ora azul, ora mangue, ora mandacaru. Numa terra tão diversa da outra onde eu nasci, nas duas sempre estive, nas duas sempre vivi. Me criei no meio de um mundo pequeno, ora seco, ora azul, ora mangue, ora mandacaru. Numa terra tão diversa da outra onde eu nasci, nas duas sempre estive, nas duas sempre vivi. Guaiano, lama, caranguejo, cesto de cipó, boca, piu. Búzios chamando peixes, boiadas passando, menina não corra pra beira do rio. Quanta carreira, e a meninada, brincar de roda, e a meninada. Cada pedaço desse mundo pequeno é tão lindo pra mim. Me deslumbrei, ainda menina, jogando bude, me chamaram de moleque. Ei, moleque é tu, ei, moleque é tu, ei, moleque é tu, ei, moleque é tu. É carnaval, é cachixis, eu comecei a lembrar o quanto tenho guardado aqui. É carnaval, é cachixis, eu comecei a lembrar o quanto tenho guardado aqui. É carnaval, é cachixis, eu comecei a lembrar o quanto tenho guardado aqui É carnaval, é cachixis, eu comecei a lembrar o quanto tenho guardado aqui A CIDADE NO BRASIL